Fala meus uckers, bem-vindo ao canal Ukulele Legal e hoje eu vim trazer pra vocês aqui as minhas impressões do ukulele que eu comprei no AliExpress, o Kaimais ou Kamis E é isso aí, e vou te dar umas dicas rapidinho como é que foi que eu comprei, beleza? Baixei o aplicativo do AliExpress e falei Cara, vou buscar aqui algum ukulele, quero fazer essa experiência de comprar o ukulele na China Fui lá e de repente vi esse ukulele, eu achei muito atrativo, que era muito barato, entendeu? Ficou muito barato esse ukulele, se eu tivesse comprado aqui no Brasil, pelo que eu vi da qualidade dele, com certeza eu pagaria uns 500 reais Saiu pra mim por 154 e uns quebradinhos devido a cotação do dólar na época, entendeu? Foi, valeu a pena, eu acredito que valeu muito a pena, vou mostrar pra vocês, calma, vou mostrar pra vocês, fazer um som Mas como que eu paguei? Eu simplesmente fiz a opção de pagar pelo boleto Paguei pelo boleto, tal, beleza, paguei pelo boleto e pronto, efetuada a compra Chegou em 32 dias, foi tempo recorde, todo mundo pergunta, ai como é que é? Cara, foi a minha primeira experiência de comprar no AliExpress, não fui taxado, chegou em tempo recorde, como eu disse, 32 dias Foi muito rápido, então é isso aí, não tem segredo, você vai lá, escolhe e tal A dica que eu dou é, não ultrapasse 100 dólares Esse custou 42 dólares, então eu acho que por isso que eu não fui taxado Parece que eles ficam visando mais eletrônicos Essa questão do ukulele, coisa baratinha e tal, cordas, acho que vale muito a pena comprar, você só tem que ter paciência Então vamos lá, sem muitas delongas, porque eu quero ser bem rápido aqui Quero mostrar pra vocês aqui, bem pertinho, pra vocês verem os detalhes Então aqui tá em alto relevo, parece que até uma, como se diz, uma plotagem, esse escrito caimais, camise As tarraxas são cromadas, são individuais, cada engrenagem aqui, tá vendo o detalhe Individuais até legal, olha, pra quem é luthier, acho bacana esse tipo de tarraxa aqui Elas são cromadas, são abertas, tá? Achei bem precisas, depois que eu afinei Vamos lá Olha, aqui fala que o tampo, lá na descrição, fala que o tampo dele é de spruce E as laterais e o fundo é de mogno E a escala e o cavalete fala black wood Ou seja, né, eu acredito que essa madeira, na verdade, eu não sei que madeira que é E ela é uma madeira que ela foi pintada com essa tinta preta Que, você tá vendo que tem um desenho tipo as estrelas do mar E tem uma baleinha Esse detalhe eu achei muito bonito, muito bonito, muito bem feito Mas, o que parece, que quando foi pintada a escala Colocaram tipo aqui, uma forma, alguma coisa Pra depois ficar esses desenhos Por isso que eu, se você olhar bem perto Você vai ver que a madeira, na verdade Eu acho que a cor original da madeira é da cor dessa baleinha aí, ó E foi pintada de preto O cavalete também, eu tenho minhas dúvidas Acredito também que é um cavalete de alguma outra madeira E foi pintado No entanto, aí tem a roseta aqui Muito bonito, eu achei bonito, tá? O logo da marca E o que eu tenho pra falar pra vocês? É o seguinte Você olhando bem perto, olhando dentro O acabamento, você não vai ver aquele lance de todo sujo de cola Já vi vários ukuleles E não tiveram certo capricho, entendeu? Eu tô falando, isso é chatice São detalhes Esse review aqui é, entendeu? É só falando as minhas impressões mesmo Mas ele é muito bem construído Você olhar dentro, o leque harmônico O que dá pra ver aqui Tá muito bem feitinho Bem limpinho, bem bacana Esses frisos Então, pra mim valeu bastante a pena Por causa do preço Foi muito barato Muito barato Pra um ukulele Esteticamente muito bonito E o tampo maciço O tampo maciço As cordas disseram que eram aquilas Eu estou na dúvida Mas dá pra tocar Tranquilo Tá um som muito legal E devido o tampo ser maciço Eu achei um volume incrível Achei um volume incrível Vou fazer um somzinho aqui Pra vocês observarem Ele tem um volume bem legal Então This is o final Achei um volume incrível Achei um volume é um volume incrível E aí Amém. 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 É isso aí. O volume é bem alto. Ele é bem alto. Então eu fiquei impressionado. Achei que valeu bastante a pena. Muito confortável de tocar. Gostei demais aqui do braço dele. Muito confortável. Eu não baixei ainda o cavalete que ele veio com as cordas altas. Mas não baixei. Mesmo assim tô achando depois que eu afinei tá bem legal. Tranquilo tá. Pra você baixar você vai... Mede. Pega uma régua ou pega um paquímetro. Mede a altura que tá. O paquímetro até melhor. Mede e baixa. Coisas de milímetros. Por isso que eu falei em paquímetro que eu acho mais preciso que uma régua. E você vai lixar. Mais aquela coisa. Leve no luthier. Por causa que você não tenha habilidades. Tem alguma... Vamos dizer assim... Receio de mexer. Vai que você estraga. Entendeu? Melhor você levar no profissional. Cara... Regulou. Esse ukulele pode tocar feliz. Pode comprar. Vale a pena. E essa questão de taxar. Eu não fui taxado. Entendeu? O Ari do canal Ukulele. Faço para todos. Tem um review muito bacana desse ukulele. Que ele fala bem mais detalhado do que eu. E ele também não foi taxado. Demorou mais que o meu. O meu chegou assim... Todo mundo tá assustado que chegou em tempo recorde. Mas é um ukulele que pra mim valeu a pena. Esteticamente muito bonito. E é isso aí galera. E até o próximo vídeo no canal Ukulele Legal. Dá o seu joinha para fortalecer a amizade aqui. E continuamos. Até a próxima.